Fala pessoal, beleza? Aqui é o Arthur do nosso canal Dica do Veterinário. E grande parte das pessoas, do nosso público aqui, sempre vem diariamente nos comentários fazer algumas perguntas com dúvidas sobre os cães e gatos e alguns acontecimentos que eles têm no dia a dia. Grande parte das perguntas que eu faço para as pessoas a respeito de vacinas, de vermífico, como está a alimentação do cão, se eles costumam fazer um check-up, às vezes as pessoas me perguntam, pô Arthur, mas tal, meu animal é muito caro a vacina importada, pô, mas meu animal está meio amuado, está meio prostrado, mas eu não fiz vermífico, vermífico era caro. Ou às vezes a pessoa nunca fez nenhuma vacina importada, a pessoa nunca levou animalzinho no veterinário, o animalzinho já com 5, 6 anos, pessoas que às vezes acolheram o animalzinho da rua, trouxeram para casa, mas não tem condição financeira para cuidar do animalzinho e sempre estão buscando uma ajuda, buscando uma forma de poder cuidar e resolver os problemas desse animalzinho. E aí eu vim aqui fazer esse vídeo para vocês, tentando explicar um pouquinho de como é que a gente pode tentar fazer uma poupança para o nosso animalzinho. Eu sempre aconselho algumas pessoas, principalmente hoje a gente trabalha nas grandes cidades, existem as grandes cidades que hoje existem os planos de saúde específicos para cães, onde a pessoa paga um valor mensal e aí quando o animal necessita de algum tipo de cuidado, check-up, exame, essa pessoa vai até uma clínica veterinária credenciada e aí o valor da consulta, dos tratamentos, basicamente já estão inclusos no plano e o plano vem da cobertura sobre tudo aquilo que foi feito para o animalzinho. A pessoa só vai ter que custear depois os medicamentos que ela necessitar e tal. Então já existe esse certo recurso para algumas pessoas que moram nas grandes cidades. Mas eu, do meu propósito, eu não acho que isso vale a pena, eu acho que é mais compensativo, acaba sendo mais compensador você fazer uma poupança para o seu animalzinho. Se desde a data em que você pegar o seu animalzinho, você já estiver preparado para que você possa guardar um valor mensal para você utilizar apenas para o seu animalzinho, você vai conseguir fazer todos os cuidados do seu animal, sempre do bom e do melhor, evitando que o seu animalzinho fique doente. Às vezes a gente acha que o valor do tratamento é muito alto, o valor nosso, mas o valor para fazer a cirurgia, o valor para fazer o tratamento completo, os exames e tal, é muito caro. Mas o fato do animal ficar doente é muito maior se a gente conseguisse prevenir essas doenças. Eu fazendo uma alimentação de boa qualidade, eu fazendo um vermífico de boa qualidade, vacinação importada, faz com que eu consiga prevenir doenças. E assim o animal não vai ficar doente, ele não vai ter esses problemas. Por exemplo, quando a gente coloca no papel, que a gente vai colocar aquele produtinho contra pulgas e carrapatos mensalmente no animal para evitar que ele tenha contato com pulgas e carrapatos, a gente está prevenindo a possibilidade de representar doenças parasitárias, como alergia ou mesmo doença do carrapato, alergia à picada da pulga, outros problemas na pelagem, no pelo, que fazem com que esse animal chegue com problema na terra clínica e a gente precisa fazer todo o check-up, exames de sangue, para poder buscar uma solução e resolver o problema para ele. Além dos tratamentos que ele vai necessitar fazer com medicamentos tomando em casa. Um animal com doença viral, por exemplo, uma parvovirose, uma sinomose, constantemente ele precisa ficar internado durante 3 a 10 dias dentro da internação. Então o tratamento vai ficar realmente acima de R$500, R$1.000, e havia casos de ficar R$2.000 a R$3.000 o tratamento de um animal por causa de uma simples doença que seria uma sinomose ou uma parvovirose. Só que se a gente colocar no papel, quanto a gente gastaria para fazer o protocolo completo das vacinas importadas para esse cãozinho? Com certeza ficaria um valor muito menor. Ou mesmo seguir a indicação que eu sempre dou de buscar um filhotinho que já esteja com todas as vacinas. Quando você for buscar esse filhotinho do criador, ou de onde você comprou esse filhotinho, busque esse filhotinho já com todas as vacinas importadas. Pega esse filhotinho já com 4, 5 meses de vida, que ele já vai estar com todas as vacinas. Porque se você pegar ele muito jovem, os riscos são todos seus. E aí a gente acaba arcando com altos custos, caso esse animalzinho fique doente, simplesmente porque a gente queria pegar esse animalzinho mais cedo, e a gente acabou não fazendo todas as vacinas importadas nesse animalzinho. Eu também não aconselho muito a compra de filhotes. Eu prefiro sempre que a gente faça a adoção. Existem diversos animais para serem adotados. Animais adultos, animais jovens, animais filhotes, que precisam de um lar. E aí esse animalzinho, com cuidado, carinho e atenção que você der a ele, ele vai poder suprir todas as suas expectativas com relação à companhia. Ele vai poder ser o seu melhor amigo. Então a gente também consegue poupar um certo valor. Ao invés de eu desprender comprando um filhote, eu consigo investir na saúde de um animal. Fazendo o vermífico de qualidade, fazendo o acompanhamento com as vacinas, fazendo a castração corretamente, a gente utilizando os medicamentos preventivos, contra pulgas, carrapatos, fazendo os banhos periódicos. A gente consegue investir mais na saúde do nosso animal. Então sempre tenha em mente que são gastos recorrentes que a gente vai ter. A responsabilidade que a gente precisa ter quando eu decidi acolher um animalzinho para a minha casa, quando eu decidi cuidar desse animalzinho. Eu preciso ter condição de alimentar corretamente esse animalzinho, uma alimentação de boa qualidade. Eu preciso fornecer preventivos contra pulgas e carrapatos. Eu preciso fazer vermíficos constantemente, vacinas importadas constantemente, vacina da gripe, vacina da V10, da V8. Fazer a vacina da giardia, vacina da raiva. Eu preciso fazer os banhos periódicos para esse animal. escovação diária na pelagem desse animal. Eu preciso investir em um adestramento para ele, seja com cursos, seja com leitura, seja com pagando um adestrador. Mas eu preciso investir na saúde desse animal para que eu possa ter uma convivência harmônica e saudável com o meu animalzinho. Não é simplesmente a gente pegar o animalzinho qualquer e aí, 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 eu não tenho dinheiro, como é que eu faço? Uma vez que a gente acolheu esse animalzinho para a nossa casa, é a nossa responsabilidade colocar tudo o que aquele animalzinho precisa. Porque ele não tem condição de encontrar alimento, ele não tem condição de se curar, de resolver os problemas dele, estando apenas na nossa casa, apenas no nosso quintal. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade social. E eu sempre aconselho que faça uma poupancinha, guarde, reserve um certo valor mensalmente para cuidados da saúde do meu animal. Eu sei que a maior parte das pessoas não fazem isso nem mesmo com eles. A gente, às vezes, não reserva o dinheiro para pagar o IPVA do carro, para pagar o IPTU da casa, para poder fazer uma reserva financeira. E aí, as pessoas não fazem nem mesmo para eles. Ficam dependendo, talvez, do INSS ou mesmo do SUS. E não conseguem elaborar um bom orçamento doméstico. E aí, muito menos para o animalzinho. Mas a minha ideia, o meu papel aqui como médico veterinário é informar para vocês que a responsabilidade de ter um animalzinho é muito grande. A gente precisa dedicar um pouco mais de tempo para cuidar e pensar em quanto a saúde desse animalzinho pode impactar também no meu orçamento. Assim como uma criança, um filho, quando você tem, ele impacta o seu orçamento. Porque você precisa de outros cuidados. É uma nova pessoa que agora depende dos seus cuidados. O animalzinho, da mesma forma, ele também precisa da responsabilidade. Não é porque esse animalzinho estava na rua, não é porque esse animalzinho não vira lata, não é porque esse animalzinho estava abandonado, que agora ele não precisa de custos para cuidar. A gente precisa sim. E a gente tem que buscar uma forma de conseguir fornecer essa qualidade de vida para esse animalzinho. Hoje em dia, a gente tem diversas ferramentas para que a gente consiga gerar uma renda extra. Até mesmo hoje aqui, através do YouTube, através da internet, a gente tem diversas formas de gerar outras fontes de renda. Então, eu sempre aconselho vocês que construam mais de uma fonte de renda, montem uma poupança, estudem um pouco mais também sobre a área de investimentos, sobre como você pode se planejar melhor, planejar o seu orçamento para você, para os seus filhos e também para os seus animais. Algumas pessoas não sabem, mas eu tenho formação também em gestão empresarial, em gestão financeira. Então, eu também presto serviços de consultoria dentro dessa área para outras pessoas profissionais e empresas. Então, eu não sou apenas veterinário. Por isso que eu me preocupo com esse ponto também para grande parte dos nossos espectadores aqui do nosso canal, que às vezes não tem tanta condição financeira, que às vezes não tem tanta condição intelectual de ter acesso a isso. Então, a minha posição é de passar para vocês que busquem também esse caminho de montar uma poupança para ter maior qualidade financeira, maior qualidade de vida, poupar para vocês, construir um futuro melhor, não ficar dependente apenas do governo, do INSS, construam o seu futuro. Invistam em conhecimento para vocês, para vocês conseguirem ganhar mais, para vocês conseguirem multiplicar melhor o dinheiro de vocês, para vocês conseguirem cuidar melhor do dinheiro de vocês. Eu sempre escutei há muito tempo aquela velha frase, todo mundo falava, você precisa trabalhar para colocar o dinheiro para trabalhar para você, não você ficar correndo atrás do dinheiro, você precisa colocar o dinheiro para trabalhar para você. E isso é um fato, é real. Eu, depois que eu estudei muito, comecei a aplicar isso na minha vida, minha vida mudou. Eu consigo hoje ter muito mais tranquilidade, tranquilidade, tempo com a minha família, com os meus negócios, com o meu trabalho. Venho aqui gravar os vídeos para vocês, eu não ganho nada para gravar esses vídeos para vocês, mas eu sempre estou buscando dar o meu melhor, e passar o máximo de informações possíveis para vocês. Tá bom pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica, não tem tanto a ver com o nosso segmento de tirar as dúvidas dos animais, mas eu me senti na obrigação de poder responder para vocês, e dar um direcionamento para a gente conseguir mudar a qualidade de vida de vocês e dos animais ao nosso lado. Indica esse vídeo para algum amigo que você acha que pode ser tocado, que possa dar valor para essas informações. Eu espero, vejo vocês no próximo vídeo.